A lei que cria o programa catarinense de recuperação fiscal de 2021 foi sancionada pelo governador Carlos Moisés. Serão regularizados débitos dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos e propriedade de veículos automotores, com descontos sobre multas e juros de até 90%. O prefis é válido apenas para os impostos em atraso entre março e dezembro de 2020, podendo este prazo ser prorrogado caso haja deliberação favorável do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. No caso do ICMS, os descontos nos juros e multas variam de 25% a 80%, dependendo da quantidade de parcelas em que a dívida for dividida. Os contribuintes interessados em aderir ao programa poderão se cadastrar até 31 de agosto no site da Secretaria de Estado da Fazenda pelo Sistema de Administração Tributária.